Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez. Sexta-feira, Microsoft Excel. Hoje nós temos um lanchinho especial. Para quem acertar, eu trouxe duas alternativas. Eu trouxe quatro alternativas, na verdade, mas uma saudável e a outra guludice. Mas vamos lá, primeiro, diversão. Aqui é tranquilo, né? Começar já com uma questão. No Microsoft Excel, qualquer versão, apesar de ser 2016, configuração padrão, o que ocorrerá se o usuário selecionar a célula C2 e, em seguida, clicar em congelar painéis, congelar linha superior. Bom, se eu clicar na célula C2 e usar apenas o comando congelar painéis, ele vai congelar as linhas acima e as colunas à esquerda. Podem, porque você me oferece duas outras opções que são congelar linha superior, congelar somente a linha 1, e congelar coluna esquerda, congelar somente a coluna A. Tendo essa informação, qual a alternativa correta? Mesmo usando esse padrão aqui, eu vou saber que, poxa, as pessoas ficam impedidas de realizar alterações? Não, eu teria que bloquear e depois proteger a planilha. A primeira coluna será mantida visível em todas as planilhas? Não, o congelar painéis vai afetar somente aquela planilha selecionada ou as planilhas selecionadas. A linha superior será bloqueada para a edição? Também não. A planilha é dividida em diferentes painéis a partir da linha superior? Poxa, dividida em painéis, o comando é dividir, não é congelar. A linha superior ficará visível, enquanto as outras linhas rolam pela planilha. A alternativa correta é a letra E de escola. Bacana. Ao selecionar um gráfico no Microsoft Excel, acionar a funcionalidade arquivo e imprimir, não tem nem graça que eu fiz ontem isso aqui, né? A configuração padrão adotada pelo Excel, não precisa nem arquivo e imprimir, clicar no botão imprimir. Qual será a opção correta? Será impresso somente o gráfico selecionado. Lembrando que, caso o usuário selecione o fragmento da planilha e ative o comando imprimir, não imprime somente a selecionada, imprime tudo. Eu teria aqui arquivo, imprimir, células selecionadas, ok. Mas para o gráfico especificamente, isso é só para o gráfico. Não acontece com imagem, não acontece com autoforma, com nada. Apenas com o gráfico. Ok? Bacana. Por enquanto, só no Excel. Não, não, isso é coisa do Excel. Eu só não vou lhe responder agora sobre as versões mais novas do LibreOffice, que quando era o LibreOffice imprimia tudo. Mas, como o LibreOffice é o pacote de aplicativos gratuito concorrente do Microsoft Office, então ele vai se adequando também as características do pacote Microsoft Office. Eu poderia afirmar que, caso exista apenas uma questão de Excel na prova, apenas uma, 80 ou 90% de probabilidade da questão está aqui, relacionada às funções do Microsoft Excel. No Excel, quando trabalhamos com cálculos, nós temos fórmulas e nós temos funções. As fórmulas são aqueles cálculos matemáticos que trabalhamos apenas com os operadores matemáticos. Exemplo. Igual a 2 mais a 3, mais a 4, mais a 5, mais a 6, mais a 28. Ou multiplicado, ou dividido, ou elevado, é uma fórmula. As funções do Microsoft Excel, todas elas possuem um nome próprio. Poxa, eu poderia criar essa fórmula, então, de dar uma função. É igual a soma, abro parêntese, da primeira célula, a 2, 2 pontos, até a última célula, a 28. Existem momentos que trabalhar com fórmula é melhor, existem momentos que trabalhar com fórmula é a única alternativa, eu não tenho como criar uma função, ou até tem, mas fica desse tamanho, um cálculo que você faz desse tamanho. Porém, na maioria das vezes, as questões da prova são sobre funções, pois trabalhar com função da Excel, normalmente, é muito melhor do que trabalhar com fórmula. Aqui eu trago as mais requisitadas em prova. Ah, Raimundo, na prova do Banco do Brasil, caiu uma de juros compostos, na prova de auditor da receita, caiu um PROC V, um PROC H, etc. Eu trago as funções mais cobradas. São, sei lá, 193 funções, eu vou trazer aquelas cobradas em prova. Cada um pode ter, ah, Raimundo, eu trabalho com contabilidade, eu gostaria de saber isso. Eu trabalho com estatística, eu quero saber isso. Eu trabalho com engenharia. Tem todas essas funções no Microsoft Excel, à disposição do usuário. Vamos lá, seguindo, enquanto carrega ali a criança. A pessoa que trabalha com a Excel, eu estava comentando aqui, Raimundo, eu trabalho muito com soma, com média e praticamente mais nada. Porém, a prova exige um pouco mais do que isso. Ok? Eu tenho aqui alguns exemplos para a gente. É uma função sim. É uma função sim, não é de nada. Vamos lá, comentar sobre elas antes de trabalharmos na prática. Tenho lá. Função soma, retorno somatório dos valores contidos nas células indicadas. Poxa, Raimundo, eu tenho lá 300 funcionários da empresa. Eu quero saber quanto eu gasto de salário base, quanto eu gasto de SS. Então, eu faço o cálculo da soma daquela coluna. Então, vai ficar B2 mais B3 mais B4. Função média retorna à média aritmética dos valores indicados. Que nem escola, primeira idade mais segunda dividido por 2. Primeira mais segunda mais terceira dividido por 3. Eu não preciso digitar divisão. Exemplo, quando eu criar a coluna média, eu coloco que é igual a B3. Ao invés de eu fazer assim, igual a B3 mais C3 mais D3 mais E3 dividido por 4, eu faço igual à média B3 até D3. E outra coisa, aqui em cima, como eu coloquei dividido por 4, se eu lançar só a nota da primeira idade, 8, o resultado vai ser 2, porque eu vou dividir. Aqui a função média, o que ela faz? Olha, eu quero a média dessas 4 células. Mas as células em branco são desprezadas. Então, quando eu lanço aqui B3, 8, a média vai aparecer 8. Quando eu lanço a segunda, 6, a média automáticamente atualiza para 7. Ok? Porque eu só tenho duas células para a gente. Aqui não, aqui eu tenho dividido por 4. Então, tem um momento que realmente a função é muito melhor do que a própria fórmula. Então, ela vai desprezar as células em branco. Função média, retorna a mediana dos valores. Vocês lembram o que é mediana? Alguns já viram, outros não, alguns lembram. Eu acho que no primeiro ano, no segundo grau, e acabou uma vez só. retorna a mediana dos valores. Mediana. A mediana pode ser um cálculo e pode não ser um cálculo. Exemplo, imaginem. Eu tenho lá valores. 2, 7, 3, 9, e 5. Tenho 5 valores. A mediana, se a referência dela é uma quantidade ímpar de células, quantidade ímpar, ela vai trazer para a gente, vai retornar aquele número que tem valor nominal central. Poxa, Ramon, do nominal central, o Excel faz assim, olha, 2, 3, 5, 7, 9. Valor nominal central, 5. Mediana, 5. Não é o valor digitado no meio das células selecionadas. É o valor nominal central. Fez algum cálculo aí? Não. Colocou em ordem, pegou o valor do meio e puxou. Beleza. Isto quando a quantidade de células é ímpar. Exemplo, a coluna A, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a minha planilha. Aqui seria igual a mediana de A1 até A5. Ok? Ele pega os valores, coloca em ordem crescente, pega o central e retorna. Mas quando a quantidade de células é par, ele faz um cálculo matemático. Exemplo, aqui eu tenho o valor 12 em A6. E aqui a minha função vem até A6. Eu não tenho um valor central que eu despreze, 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 só sobe ele. Não. Aqui eu vou ter ainda, olha, 12. Neste caso em particular, no Excel, coloque em ordem crescente, vai tentando fazer a mesma coisa, olha, esse despreza com esse, foi 12? Foi. Esse despreza com esse, eu já não tenho mais valor único, eu tenho dois, confere. Ele pega esses dois valores, soma e divide por dois. Ele pira a média aritmética dos dois valores centrais. É um negócio que talvez a gente nunca utilize na vida prática, mas eu preciso conhecer para responder, acertar a questão da prova. Cai, cai, exatamente. Ele coloca assim, e pergunta, nesse setinho. O resultado da função tal é 4, 9, 5, 6, não é? Essa é a conta ali, dá 6. É, vou eliminando, eliminando, se sobrou só um, é ele. Se sobraram dois, eu somo e divido por dois. Essa é a norma da média. Que nem moda. A palavra moda veio da estatística. Moda é aquele valor que mais se repete no intervalo de células. Eu tenho 7, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Moda, 7. Ok? Prossiga. Repetindo? Claro. Deixa eu só apagar isso aqui. Valores digitados. Eu questionei por mediana dos valores existentes de A1 até A6. O que é que você vai fazer? É que você vai pegar todos os números e colocar em ordem crescente. 2, 3, 5, 7, 9 e 12. A quantidade é par. Tudo bem? Não. Aqui é um exemplo. O mais difícil. Aí o que a mediana faz? Ela faz assim, olha. Ela despreza o extremo. Despreza o extremo. Despreza o extremo. Despreza o extremo. Se sobraram 2, ela fazia isso aqui, olha. 5 mais 7, dividido por 2, igual a 6. Quando a quantidade é par. Esse é o mais difícil. Mas o primeiramente que eu fiz foi a quantidade ímpar. Eu só tinha 2, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem? Estava vazio aqui. Quando a quantidade é ímpar, ele não faz cálculo. Ele pega apenas o número com o valor nominal central. Despreza a extremidade, sobrou só 1, aquela é a mediana. Ok? Quando é ímpar, pega o número com o valor nominal central. Quando é par, soma os 2 e divide por 2. Eu tenho que fazer isso. Em ordem crescente. Qualquer forma, a mediana é isso. A mediana pega números centrais. Se for 1, se for ímpar, somente central. Se for par, pega os 2 centrais, soma e divide por 2. É porque quem nunca estudou estatística nunca viu isso. A gente vê no Excel porque cai em prova. Aqui seria de A1 até A5. Aqui eu tenho o valor de A1, aqui eu tenho o valor de A3, aqui eu tenho o valor de A5, eu tenho o valor... Seguindo. Função multi no passado do Excel era chamada de produto. Retorna o produto da multiplicação dos valores contidos nas células. Efeito visual, eu estou acabando passando dá uma pescada aqui para a gente no quadro. Dá para ler? Dá para ler? Sim? Aumentar um pouquinho. Olha lá, igual, soma, opa, igual, reduzir um pouquinho o zoom, pode ser maiúscula ou minúscula, soma, abro parêntese, eu quero a soma deste intervalo de células. resultado. Resultado, eu ainda não entrei nem na questão da sintaxe das funções, que ela vem aqui no próximo slide. Ok? Mas vocês percebem que todas que eu estou falando até agora, eu falo assim, olha, igual, exemplo, a soma, abro parêntese, primeira célula, dois pontos, última célula. Por enquanto, minha estrutura é essa, depois eu comento detalhes sobre as outras. Opa! Rapaz, chegou com feijão aí, para entrar. A média igual, média, abro parêntese, São Paulo, a média do valor unitário dos produtos é 140 reais. A moda, e aí é moda, mas eu coloquei mediana, é a mediana, a mediana, a mediana é igual, moda diferente, eu vou comentar moda já que não está aí, mas eu vou falar. Quando essas coisas acontecem assim, eu sou um cara de pouca fé religiosa, ok? Mas quando as coisas acontecem assim, eu sei, na energia, tá, 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 então eu compro ação de moda, porque pode aparecer na prova moda, já que apareceu aqui, eu não tinha falado sobre ela, então tudo pode acontecer. Qual vai ser o valor apresentado aqui nessa célula? Negativo. Por que negativo, minha senhora? Pelo amor de Deus, o valor central é 130, eu tenho eu tenho 90 que elimina 190, eu tenho 130 que elimina 160 e sobrou 130, porque eu tenho dois 130 iguais. Ok? Eu vou só, eu vou mudar ali só para 120, não, para 150 para poder ficar 150. Por que apareceu 150? Porque 90 eliminou 190, 130 eliminou 160, sobrou 150, que é o valor central. Ok? O valor central, o valor nominal central. A função mod, a função mod, a função mod, que sem querer estava aqui, então vamos aprendê-la, ela traz o resto de uma divisão. O resto de uma divisão. 8 dividido por 3, 2 resta quanto? Raimundo, faz outro número aí, coloca 10. 10 dividido por 3, vai restar quanto? Bacana? Então a função mod, a estrutura é a mesma, igual mod, G8, ela pede dois argumentos, ela usa ponto e vírgula, o numerador e o divisor. Ok? Então o valor, que está em G8, que é 10, dividido por H8, que é 3, o resultado da divisão é 3, mas eu não quero o resultado da divisão, eu quero o resto. O mod é a sobra, é o resto da divisão. Bacana? Legal. Função multi, multi vai dar um número grande, né? Se eu colocar aqui, eu vou até trabalhar com essa referência aqui, não tinha. O mod apareceu aí para chamar a atenção para a prova. Se eu usar isso aqui, igual a multi, de G8 até H8, qual vai ser o resultado? 30. Ah, Raimundo, ficou fácil, coloca aqueles valores lá de cima, beleza, tudo bem. Vem aqui, seleciona a ponta aqui. Vou dar um número maior aqui. Não selecionei? Não selecionei. Agora sim. Deixa eu formatar para contabilização, porque senão fica difícil a gente conseguir experimentar o ponto ali, né? Mil, milhar, milhão. 53 milhões, é a multiplicação. Porque às vezes tem várias células para você multiplicar, se não ficar igual a essa, asterisco aquela, asterisco aquela, asterisco aquela. Somar produto. Aqui eu já mudo a estrutura. Mudo a estrutura. Eu comento sobre ela daqui a pouquinho, detalhes, porque a sintaxe é diferente. Mas o próprio nome diz. Somar produto. Eu multiplico várias áreas e somo o resultado dos produtos. retorna o somatório da multiplicação dos valores das matrizes fornecidas. Exemplo, eu quero multiplicar de A1 até A3, B5 até B9, C7 até C14. Depois eu quero somar o resultado dessas multiplicações. Ok? Raro vir em prova, mas já viram as três provas disso aí. Mas pelo nome você, ah, somar produto. E eu vou multiplicar algumas áreas, vou encontrar o produto e vou somar esses produtos. Máximo e mínimo. Máximo. Retorna o valor máximo dos valores contidos nas células. E mínimo retorna o valor mínimo. Eu quero saber em uma empresa com 200 mil funcionários, quem ganha o maior salário. Máximo. Quem ganha o menor salário? Mínimo. Ok? Beleza? É claro que existem outras funções que são, eu quero saber quem ganha o terceiro maior salário. Máximo não vai me trazer essa resposta. Aí eu vou usar uma função chamada maior. Aqui é uma outra terminologia que talvez muita gente não lembre, que é a palavra caésimo. Retorna o caésimo maior número do intervalo. O caésimo é o valor ordinal. Exemplo, retorna o segundo maior número. Retorna o terceiro maior número. Caésimo é isso. É a posição ordinal dele. Eu vou determinar. Se eu colocar a função máximo, perceba que a estrutura é diferente. Eu não falei sobre sintaxe ainda, mas é para termos ideia. Aqui é ideia geral. Não dá nada. Igual a máximo B3 até B7. Máximo B3 até B7. Qual vai ser o resultado que vai voltar para mim aí? B3 até B7. O resultado será? Máximo. Retorna o valor máximo. Máximo. Poxa, eu ainda queria saber qual é o segundo maior valor. Máximo não vai me retornar isso. Imagine que eu não consiga classificar essa planilha. Uma planilha protegida. Eu não consigo mexer nisso aí. Então, eu quero o segundo maior valor. Igual se você entender da melhor forma assim, pode. Igual maior B3 até B7.2. Esse 2 é o chamado Késimo. É a posição ordinal do número. 2 ele entende como qual o segundo maior número de B3 até B7. Qual seria o valor aí? 160. Assim como menor igual menor B3 até B7.2. Qual o segundo menor número de B3 até B7? 130. O que é diferente de mínimo. Igual mínimo de B3 B3 até B7 vai ser 90. Todas. Nessa questão eles não me passaram ainda. Essa eu não sei. Não sei se é 47 ou 48. Na própria pergunta sim. Ele pode descobrir o segundo o valor máximo de uma função. Aí ele pode fazer assim, olha. Ele pode não colocar a função ao máximo e colocar isso aqui assim. Não vai dar o mesmo resultado? Qual o primeiro maior valor de B3 até B7? É igual ao valor máximo. Então ele pode não colocar isso e colocar algumas outras funções aqui. entendido? Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Maior e menor. Oi? Próssiga. Vai ter que praticar. Não tem acordo. Aqui é praticar. Ok? Tem coisa que a gente só melhora praticando. Tem coisa que é teoria. Teoria, 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 teoria. Pô, descobri. Saquei como é que funciona. Tem coisas que é necessário praticar. Ok? Tipo amanhã, sábado, praticar, Mocotó nas sete portas. Lá em Jorge. Tudo organizado. Tudo bem? Belezinha? Parte conceitual ainda. Esta aqui deve ser a função mais cobrada em prova. A função C. No passado, as mais cobradas sempre foram soma e média. Soma e média, soma e média. De repente falaram, pô, está muito fácil soma e média. Os alunos estão estudando, se preparando, se capacitando. Função C. Retorna uma ação relacionada a uma condição se verdadeira. E outra ação se a condição for falsa. Exemplo. Exemplo. Qual dia vocês não têm aula antes da prova? Ainda. semanal, não. Domingo, teoricamente, seria no dia das mães, né? Mas não serei eu. Mas imaginem. Vai sair agora durante a semana. Um exemplo que eu sempre trabalho. Sempre trabalho. Hora de aqui, rapidamente. Relaxem, relaxem, relaxem. Hora de aqui. Se domingo fizer sol, irei à praia. Se não, ficarei em casa. Bacana? Tudo bem? Vou colocar assim, olha. Porque eu vou ensinar o mais fácil da forma difícil, depois o mais fácil da forma fácil. Bacana? Então, eu quero, poxa, qual será o meu destino amanhã? Eu falo. Se amanhã fizer sol, em teoria é praia. Mas se amanhã chover, fizer chuva, ficaria em casa. Como é que funciona a estrutura? Aqui é a visão geral que eu vou falar sobre a função si ainda. Seria assim, olha. Igual a si. Abro parêntese. Seria que todas as formas eu trabalhei assim. Igual, maior parêntese. Menor parêntese. E no final eu vou fechar parêntese. Como é que vai funcionar isso aqui? Imaginem. Eu vou trazer aqui uma planilha. Vou colocar tempo e destino. Bacana? Aqui em tempo eu vou digitar sol ou chuva. Em destino será o meu destino. Eu não vou destino. Eu não sei o que vai acontecer ainda. Então, eu crio a função primeiro. Tudo bem? Crio a função primeiro. Esta célula depende desta célula. Então, se A2 for igual igual a quê? Sol. Como eu uso a palavra dentro de uma função, esta palavra tem que vir é regra de programação, tem que vir entre aspas, tem que vir aquela palavra exata. Se A2 igual a sol, então praia. ou se A2 igual a chuva, então casa. Perceba que eu abri um parêntese aqui, outro aqui, e fechei o final. ok? Esse parêntese vai fechar com este e este vai fechar com este. É raciocínio lógico isso. Ok? É lógico de programação digamos assim. Se A2 for igual a sol, então praia. Ou, se A2 for igual a chuva, então casa. Bacana? Neste momento, se eu digitar essa função aqui e pressionar Enter, vai aparecer praia, vai aparecer casa, ou vai aparecer uma mensagem de erro? Como não tem nada na célula, vai aparecer falso. Igual, se for igual a sol, então praia. Foto 1. um coxete, não foi? Ou um aspo. Obrigado. Vou colocar ele ali. Valeu. Ou, se A2 for igual a chuva, então casa. Pá. Se eu venho aqui e lanço o sol, ele automaticamente, opa, votou o L. Praia. Se eu lanço chuva, casa. Imposto de renda, não é assim? Se eu recebo até X, então, zero de imposto de renda, isento. Se eu recebo até Y, 7,5%. Eu sou isento, não sei quanto aqui paga mesmo. Nem pra ser verdade. Se eu recebo até Z, você vai ter Z, aí 15%. Quer dizer, eu tenho as chamadas alíquotas. As alíquotas são diferentes. Pra cada faixa de rendimento, eu vou ter uma alíquota diferente. Antes de existirem esses aplicativos, o contador tem que fazer pessoa a pessoa na mão, na máquina de calcula no máximo. Aí o pessoal falava assim, olha, olha seu contador, eu recebo 3.100 ao ano, desculpe, ao mês. Aí ele fala, 3.100 ao mês, ah, então você não, você vai ser isento. Só que ele fala, não, mas teve um mês que eu recebi 4.900. Eu não sei qual é o valor, mas imagine que seja 3.200. Então, 4.900, quando eu já ultrapasso o valor, então você vai começar a pagar 7,5%. Aí o contador já quer lá apagar, digitar, pelo amor de Deus. Hoje em dia, você faz assim, olha, salário base, que imposto de renda é sobre o salário base. E aí você coloca imposto de renda, aqui você cria uma função, uma só, para todas as possibilidades, de 0 a 27,5%. E aí, quando você lançar o valor do salão do funcionário, ele verifica, se enquadrou onde aqui? Lembra, lembra a aula passada da formatação condicional? Ele verifica, se enquadrou onde? Então, o resultado é esse. Outro, é esse. E não tem um erro sequer. Não tem um erro. Quer dizer, se o usuário fizer corretamente, o Excel não vai errar. Aí o que acontece? Poxa, Raimundo, bacana. Entendi parcialmente isso aqui, mas se não fizer sol e nem chover, se ficar nublado, se nevar, chuva de granizo, vocês viram que chuva de granizo em Porto Seguro? Porto Seguro, tem duas semanas. O pessoal foi catando, vocês viram, foi? Catando as pedras de dinheiro, falando, isso aqui é para caipirinha, não sei o que, vocês não viram não, foi? Passando no jornal aí, rapaz. É porque ninguém mais assiste TV aberta aqui, não é por isso. Mas, de repente, tem uma outra situação meteorológica. Então, o que acontece? Poxa, imaginem, se eu tivesse que colocar para sol, para chuva, para nublado, para neve, para terremoto, para tsunami, para furacão. Meio complicado. O meu esquema é o seguinte, olha, eu só vou à praia se fizer sol, qualquer que seja outra condição meteorológica, eu ficarei em casa. Então, o Excel me permite, isso aqui é show de bola. Daqui a pouco eu vou apertar, aqui é só a parte introdutória. Fazer assim, olha. Falou baixinho para eu não ouvir, mas eu ouço daqui, é igual a sol. Não é não? Vocês falam para frente. Vamos lá, seguindo. O que ocorre? Vou ler, vou ler, como eu falo, aqui em cima. Se a 2 for igual a sol, então, praia. Ou, se a 2 for igual a chuva, então, casa. Mas, isso aqui eu vou ler diferente, olha. Se a 2 for igual a sol, então, praia. se não... se não... se não casa. Pode ser curso também. Se não casa. Significa o quê? Olha, se for sol, vai ser praia. Qualquer que seja, eu não amarrei a condição. Não amarrei a condição. Qualquer que seja outra situação, que não seja sol, casa. Perceba que agora, mais uma vez, se eu lançar aqui nublado, vai estar falso. Se eu lançar neve, vai estar falso. Poxa, Ramon, como é que eu corrijo mesmo? Vou lá na função, e olha, apago essa última condição aqui. se a 2 for igual a sol, praia. Se não casa. Qualquer que seja de outra condição. T, tsunami. Nada. Bacana isso? Então, poxa, tem situações que eu tenho mil possibilidades, e eu não vou criar as mil possibilidades, porque eu posso esquecer uma, esquecer outra, e vai dar falso. Então, no caso da última, o Excel me permite, subtrair. Se for isto, isto. Se não, aquilo. Onde eu poderia colocar? Se for sol, praia. Se for chuva, casa. Se for outra condição, curso. Qualquer outra condição. Que não seja nem sol, nem chuva. Exatamente. O senão seria apenas o ponto e vírgula. Não usaria uma nova condição. Exatamente isso. Função C é fantástica, mas exige um pouquinho de paciência. Logo mais eu... me aprofundo um pouquinho mais nela. Função SOMACI, retorna o somatório do intervalo de células que satisfaça determinada condição. Exemplo. Eu só quero ver as somas do vendedor Leandro. Eu tenho lá 30 vendedores da empresa, mas eu só vou somar se o vendedor for Leandro. Os outros vendedores serão desprezados. A função SOMA, a SOMA tudo. O SOMACI retorna a SOMA que satisfaz determinado critério. E SOMACI, eu posso ter alguns critérios. Eu quero ver a SOMA de Leandro no mês de abril. Porque Leandro vendeu em janeiro, fevereiro, em março, eu só quero ver as vendas dele no mês de abril. Então, eu vou ter duas condições. O vendedor Leandro, período mês de abril. SOMA, ele é imitado o resultado. Talvez alguns precisem disso, talvez outros não, mas para a prova todos eles precisam. Acabei pulando o 1, não foi? Conte-se. Vai contar, aqui é SOMACI, vai somar os valores de determinado critério. Conte-se. Vai contar quantas células satisfazem aquele critério. Os vendedores da loja são anotados, digamos assim, por venda. Leandro vendeu, anotou uma venda. Rose vendeu, uma venda. Rana vendeu, uma venda. Leandro vendeu, segunda venda. Eu quero saber quantas vendas Leandro fez, quantas vendas Rose fez, quantas vendas Rana fez. Ele vai contar, Leandro fez 14, Rose fez 17, Rana fez 11. Vai contar, enquanto aqui, que esse aqui vai somar. Leandro vendeu 3 milhões, Rose vendeu 6 milhões, Rana vendeu 1 milhão e meio. Ok? É? Claro, óbvio. Até porque o pessoal faz, não tem aquele negócio de atingir meta. Ó, quem vender mais no mês, recebe. Você tem lá no mês, às vezes a pessoa fez 3 mil vendas, loja de alta atividade. Você vai sair contando isso? Ó, só você. Não é quem fez mais vendas quantitativamente, é quem ganhou mais dinheiro quantitativamente. Bacana? Aí, no meu caso, como é que você ganha? Daqui a pouquinho agora, que agora eu vou começar a falar sobre a chamada sintaxe da função. Sintaxe ou estrutura das funções. Como eu devo digitar as funções do Excel para que ele compreenda o que eu estou digitando? A maioria das funções, soma, média, mediana, multi, máximo, mínimo, mais 100, ou quase 100, possuem a seguinte sintaxe. Olha, primeiramente, todas possuem a sintaxe aqui. Toda a função do Excel inicia com igual é o padrão, eu poderia iniciar também com et, com arroba, mas o padrão é igual, eu poderia iniciar com mais, com menos, mas o padrão de prova é igual. Se eu iniciar com mais, vai dar o mesmo valor. Se eu iniciar com menos, vai dar o valor negativo da fórmula, da função. Não, ok? Mas o padrão de prova é isso aqui. Igual, nome da função, abro parêntese, argumentos, fecho parêntese, todas são assim. Todas as funções do Excel. O grande lance das funções está aqui, olha, os argumentos. Tem função que tem argumento único, que é uma faixa de células. Tem função que tem dois argumentos, faixa de células, matriz, mais, caésimo, exemplo, função maior e menor. Ok? Pelo menos 80% das já cobradas em prova, essas aqui, trazem a seguinte função, igual, a seguinte sintaxe, desculpe, igual, nome da função, abro parêntese. O argumento é esse aqui, olha. Primeira célula do intervalo de células, B3, operador, última célula, B7. Quando o operador é dois pontos, o Excel entende como até. Quando o operador é ponto e vírgula, o operador entende como I. Se eu colocar essa função aqui, o Excel entenderá como igual B3 mais B4 mais B5. Isso aí. Porém, se eu utilizo aqui ponto e vírgula, ela vai entender como igual B3. As bancas trazem várias questões, trocando ponto e vírgula por dois pontos. normalmente, tem um outro operador que é espaço. Espaço trabalha com a interseção. Interseção. Doideira isso. Igual a soma de B3 até B7 espaço B5 até B9. Qual a interseção que existe nessas duas matrizes aqui? Saúde. B5 B6 Ele vai somar apenas a interseção das matrizes informadas pelo usuário. Em toda a história do Excel, eu só vi isso uma vez. Uma questão de prova. Uma questão só. Mas saiba que espaço significa interseção. Você mostra as matrizes, duas, três, quatro, cinco matrizes, espaço entre elas. É buscar as informações que existem em uma matriz e em outra matriz. Que é de B5 até B7 e aqui de B5 até B9. Então, essas três células fazem parte das duas matrizes. Bacana? até informática tem conjuntos. A aula de informática na primeira aula é conjuntos ainda? Normalmente é assim, na primeira aula você é conjuntos para poder começar a colocar o cérebro no lugar. Posso apagar isso aqui? inclusive vocês podem fotografar e depois anotar. Como vocês têm acesso a posteriori à aula gravada, revisa de boa. Nem desse tamanho assim, eu aumentei o tamanho da letra para poder ver. É só escurecer um pouquinho a imagem. Você está ouvindo isso aí, o cameraman? Não, ele fica lá ligado, o negócio não ouve nada. Pronto. Muito obrigado, valeu. Ele fica calado, a gente fala, ele fica calado. Você está ouvindo a música? Fotografou? Sim? Exemplo. Bacana. Já fiz todos esses exemplos. Dúvidas sobre qualquer uma delas? soma, média, mediana, informação central, multi, multiplicação, máximo e mínimo. Chegando aqui, poxa, são bacanas essas sintaxes, são fáceis. Aí vamos para a sintaxe intermediária. Ah, que eu já fiz, fui fazer a planilha aqui. Contro, pejdal. Pejdal, porque eu vou para um. Foi essa aqui. É, contra o pejdal, a próxima planilha, contra o pejado, a planilha anterior. Essa aqui. Aí vamos para uma sintaxe que trabalha não apenas com um, um argumento, mas com dois. Exemplo. A função somar produto. Poxa, somar produto. Não é apenas a multiplicação. Eu quero somar a multiplicação das áreas. Então, eu coloco as matrizes. igual somar produto, B4 até C4 e BC até C6. Ele vai fazer aqui, olha, somar os produtos daqui e daqui. Bacana? Lembre-se que o material já está difundido para vocês. Essas anotações que ela está fazendo aí. Bacana? Fácil também? Raimundo, eu posso encontrar na prova como intervalo de células, ou como matriz, ou como faixa de células. Do intervalo de células B4 até C4, da faixa de células B4 até C4, da matriz B4 até C4. Ok? Bacana, Raimundo. Ainda está fácil. Ainda está fácil. Funções maior e menor. Aí ele agora já separa os argumentos. Entendeu? Ah, porque esse aqui é o do slide. O do slide eu trouxe algumas funções adicionais. Funções maior e menor. Igual, nome da função, ou maior, ou menor. Intervalo de células, ou matriz, tanto faz. Ponto e vírgula, caésimo na posição. Lembrando-se que o caésimo é a posição original do número. Exemplo 2, equivale a segundo, 3 a terceiro, 4 a quarto, e assim por diante. Então, mais uma vez, eu quero saber qual o quarto maior número deste intervalo de células. Que estaria igual, maior, abro parênteses, D3 até D7, ponto e vírgula 4. Qual seria o resultado apresentado aí? Qual o maior número que tem aí? Como é que o quarto é 15 e 40, pelo amor de Deus? Cuidado com essa confusão do menor com o maior. Eu quero saber o quarto maior. Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior. A função maior, ela é decrescente. A função menor, ela é crescente. Qual o primeiro maior? 760. Qual o segundo maior? 760. Ok? Então, não confundam menor com maior. Bacana? Se a função fosse igual menor, D3 até D7, 4, aí é diferente. Primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, quarto menor. Bacana isso? Foi bom ter acontecido essa confusão aqui, que aí o pessoal, o pai, entendi finalmente. Maior, eu começo do maior número, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Menor, eu começo do primeiro menor, segundo, terceiro, quarto. Bacana isso? Anote. Cada um tem sua estratégia, reduzindo a concorrência. Vamos lá, seguindo. É não, são cargos diferentes? Entendido maior, atendido menor? Só não confundam. Quem é isso aqui? Menor, maior. Crescente é menor, do menor para o maior. Decrescente é maior, do maior para o menor. Função conte-se. Oi? Muita informação, né? Que delícia. Imagine quem está fora da... Imagine quem está agora no caranguejo, lá do Taegara, tomando três já na cabeça, e vai fazer a prova, pau, pau, vai dançar, vai dançar, vai dançar forró lá enquanto tiver o... Na aula da prova. Se para que... Passa na... Existem pessoas que são fora da curva. Isso é natural. Não sei quem... O nome da Argentina, esqueci, o Bastinho, o cara de autista? Messi. Messi, como é que esquece também de Messi? Messi, o bicho nasceu com o dom, enquanto Cristiano Ronaldo nasceu com o dom, mas... Treinou, 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 conseguiu superar o Messi. Ok? Neymar nasceu com o dom, mas... Não é assim, é diferente de Romário, que era barqueiro, mas estava lá treinando, de vez em quando. Treinando, é assim, bonitinho. Ele era banheirista. Ok? Seguindo. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que realmente têm uma facilidade de aprendizagem do modo que as outras. Essas fazem menos esforço para aprender, porém, em outras áreas da vida, tem muito mais dificuldade. Área afetiva, e assim por diante. Enquanto que tem outros que são lá em cima e tem outros que são lá embaixo. Então, quem está lá embaixo se esforça mais, porque um dia consegue superar o que está lá em cima. Ok? Tem até um filme que eu vou lembrar, eu gosto muito de filme, trazer para vocês que, uma época da humanidade, aí, qualquer pessoa que nascesse com um problema genético, ela deixaram de lado e, às vezes, era morto. E aí... Esqueci o nome. O menor? Não. Trezentos também é assim. Mas isso aí, histórias, trezentos é cada história real. É um filme futurista. Depois daí, o cara é treinando, ele superou o irmão dele, que era o top dos tops, digamos assim. O nome desse tipo assim mesmo. É um filme antigo, tem algum... Excelente. Para mostrar que, na história, sem esforço, sem resultado, não é isso? Então, pronto. Vamos lá, seguindo, seguindo, seguindo. Função conte-se. Conte, informe para mim a quantidade de células, se determinado critério for alcançado, for encontrado. Exemplo, exemplo, eu quero saber, igual, não, igual, conte-se, conte-se, nesse intervalo, aqui, rapidamente, no quadro, condição, qual a condição, exemplo? Maior ou igual a quatrocentos? Quando eu pressionar Enter, qual vai ser o resultado dessa função? Ele vai somar, não. Ele só vai contar. Se fosse somar-se... Ele vai contar. Entendido isso? F2, retornando. Igual a conte-se, você só vai contar-se, nesse intervalo de células, nessa matriz, você encontrar, esse critério, valores maiores ou iguais a quatrocentos. É porque está longe, é D3 até D7. Perceba que ela ficou colorida aqui, olha. Igual, conte, ponto-se, até bom que o pessoal de casa consegue ver, porque ali não dá para ver, mas é que dá, conte-se, de D3 até D7, eu encontrar valores maiores ou iguais a quatrocentos. E o critério tem que vir entre aspas, apesar de não ser texto. Sim, senhora. Inconsciente coletivo. Pessoal de psico alguma coisa aí. Por que deu dois? Aqui, nesse intervalo de células, eu tenho quantos valores maiores que quatrocentos? É maior que quatrocentos? Um, 760. Dois, 540. Então, só dois são maiores que quatrocentos. Aquele intervalo. Na hora da prova, vai dar um intervalo qualquer lá para a gente, vai ter que se virar e fazer o esqueminha lá para a gente. Aí eu verifico. Maior que quatrocentos? Não, não, não. Dois. Contei. Ok? Eu tenho lá uma loja com vários fornecedores de produtos. Aí eu posto, eu quero saber quantos produtos eu vendi do fabricante tal. Planilha com centenas de colunas, milhares de linhas. Eu quero saber quantos você vendeu do tal. Aí eu vou lá e coloco. Ah, você vendeu oito produtos desse fornecedor. E do fornecedor B? Vendeu 60. Está mais interessante para mim trabalhar com o B do que com o A. Vou conversar com o A, para saber se é preço, se é isso, se é aquilo, aceitação de mercado, assim por aí diante. Isso é tudo para um processo de banco de dados. Data mining, que ele chama, que é mineração de dados. A partir daí você faz análise global e segue diante. Entendido a função do conto de si? Se eu, por um acaso, ao invés de trabalhar com D2 ou D3 até D7, se eu trabalhasse com B3 até B7, qual seria o resultado? Por que zero? Por que zero? Porque aqui nesse intervalo não tem nenhum valor maior que 400. Ok? Então não satisfaz o critério. Se eu mudar o valor de qualquer uma aqui agora, para maior ou igual a 400, vai mudar lá embaixo. É entendido? Poxa, Raimundo, não é difícil, mas é muita informação. Porque quem é da área, só vai, ah, porra, eu precisava disso, bacana, já sei que eu vou... Mas quem não usa Excel, fala, pô, isso não é difícil, mas eu nunca usei. Não usei. Tem que fazer para a prova. Não tem a... Praticar, praticar, praticar. Exato, vai lá, cria sua planilhazinha de despesa mensal, controle de cartão de crédito, etc. E vai criando as funções. Seguindo. Pescando, pescando. Você já foi? Você já foi. Negócio é praticar. 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 Tempo para a resolução da questão. Olha, a gente não deu esse inverso aí para tirar aí, a gente não deu esse não para tirar aí. Essa é a técnica. 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 Dia 4 até 146, os nomes dos produtos. De B4 até B5, os valores, não é isso? Valores? As quantidades. Obrigado. Quantidades. Eu tinha coisa errada. As quantidades do produto. Ele quer saber aqueles produtos que têm um estoque menor, abaixo de 30 unidades. Por que não é a letra A? Porque começa com B4. Boa. Ponto e vírgula. Ele poderia ter piorado nessa vida, não é? E B3 começa com B4. Ele deu uma vacilada. Poderia ter colocado B4, ponto e vírgula. E aí? Poderia até trabalhar. Exatamente. B4. Só vi isso agora. Que maldade. Inverso traria o valor inverso. Se é maior, viraria menor. Não, nunca sabe que eu não usei a função, não? Não, vai ser verdadeiro ou falso. Conte-se e menor. Menor. Aqui ele me mostraria a trigésima quantidade menor, digamos assim. E aqui, conte-se no intervalo de B4 até B46, quantos são, perceba que ele colocou abaixo. Ele poderia ter colocado uma outra função aqui em cima, olha, aqui dois pontos, B4 e menor ou igual. Menor ou igual não é abaixo, é até. Menor ou igual é até. Maior ou igual é a partir. Maior é acima. Então, tem que ter mais cuidado também quando ele colocar. Eu sei que isso nem sempre é igual a isso e isso nem sempre é igual a isso. Bacana? A partir, acima. Abaixo, até. Próssiga. Apareceria, apareceria. Se você aqui utilizasse, exemplo, quantidades, funcionaria. Não, nenhum. Se você anteriormente nomeasse as colunas, tranquilamente, tranquilamente. Quem falou a letra D primeiro? Tava a gente com essa diversão. Você? Aqui. E agora? Próxima questão. Falha, falha. Ih! Ih! Estagiário, viu? Não tem estagiário. Sou eu que preparo a matéria toda. Foi braga, foi braga. Relaxa. Estou assistindo game fiturais demais. Aqui. Quem responder primeiro a correta vai poder escolher o primeiro lanchinho de hoje. Fácil. Extremamente fácil. Para você e todo mundo acertar junto. É isso aqui, não é? Não. Só, mas divide. Eu vou nem riscar colocar a marcação. De repente, eu coloquei errado de novo. E aí, estou ferrado, não é? Divide o que? Pelo quanto? Divide. Exemplo. É. É, é para a quantidade. Para você sair de cabeça brata. Essa não é aquela questão do extremo. Não. Rapaz, essa questão é meio respondida. Só em você ler, ela é meio respondida. Ou é D ou é LF. Claro. Qual? B. A. B. Pense o seguinte, pense o seguinte. Qual a soma disso aqui? A soma disso aqui? D1 e D3. E D3, ponto e V. 30. Parou. Parou. Parou, parou, parou. Aqui eu vou ter uma média, outra média. Se esse aqui deu 30 e a função é soma, eu elimino, elimino, elimino e vai dar outro valor, elimino. O pessoal pode ser dentro da B. Sério. Aqui é soma, confere. Ele vai somar isto, e isto, e isto. Bacana? Qual a soma, qual o valor disso aqui? 30. Eu vou somar 30 mais alguma coisa. Se é 30 mais alguma coisa, é maior que 12, é maior que 12, é maior que 15, e é maior do que o próprio 30. Certo? Vamos lá. Entendido por que 50 igual a D3, mas aí eu vou responder, né? 30 mais, qual a média de D1 até D3? Eu vou somar 37 dividido por 3, né? 12,3. 12,3. Pronto. 12,3, as quebradinhas. É? 3, 3, 3. Pronto. 3, 3, 3. E o outro, qual é? O outro é? 25. Dividido por 2. Isso aí. Boa observação. É D2 e... Ah, mas não faz diferença também, né? D2 e D3, D2 até D3, é a mesma coisa, né? Só adjacentes. Dá conta aqui, 25? Dividido por 2? 12,5. E se começasse pela média, vai mudar pela D3, por causa do valor. Exatamente. Exatamente. Quem fosse assim, dá de cara... Vamos para aqui, 12,33. Já sei que não é esse aqui, está muito baixo esse valor. Já corta esse. E aí vai. 3, 8... Ah, uma coisa errada aqui. Ah, não, está certo. O 30 aqui é cá. Aqui é 30,04. 54,83. Bacana? Quase lá, né? Quase lá. No Excel, não tenham pressa. Percebam que são funções simplérrimas. Só tenho aqui soma e média. O negócio é que eu preciso de tempo para responder. Não é Word. Leu, respondeu. Matemática também. Além do conhecimento do Excel, tem que ter conhecimento de matemática. Bacana? Não é nada. Função se. Função condicional. Função condicional. Eu coloquei até agora duas condições. Foi isso? Sol ou chuva. Coisa do tipo. Mas eu posso ter até oito condições. Imposto de renda, se não me engano, são cinco faixas. Isento mais quatro, não é isso? Se não me engano, são três faixas. Isento mais três. Querem criar mais uma agora aí. E vai-se embora. Então, ferrado. Então, qual a estrutura dela? Se eu compreender a função se até aqui, ela passa a ser repetitiva. Olha o esquema que eu fiz. Igual, como eu falo, eu escrevo. Se, abro parênteses, como qualquer função. Se, exemplo. Deixa eu ver aqui. Fora de pagamento. Aqui. Abono. Percebam que foi o que eu coloquei. Vai dar para vocês lerem? Vai dar para ler aqui abono? Sim? Eu coloquei várias condições. Coloquei três. Olha. Para o abono. Se o salário base for a partir de R$ 7.000, a partir é maior ou é maior ou igual? Maior ou igual. Se o salário base for a partir de R$ 7.000, então, 10% do salário base. Se o abono. Ou, se o salário base for a partir de R$ 5.000, 20%. Ou, se for a partir de R$ 5.000, 30%. Coloquei três condições. Tudo bem? Olha a função se. A base seria menor. Exatamente. O salário base está na coluna B. Tudo bem? Vou fazer esse abono aqui. Que está aqui. Em B4. Tudo bem? Está aqui? A estrutura de condição ação. Igual. Se. Abro parênteses. B4. For maior ou igual. A R$ 7.000. Então, quanto vai ser o abono? 10, não é? 10. 10% de quem? Do salário base. Tem que saber. Vou tirar 10% de quem para calcular o abono? De B4. Bacana, Raimundo. Legal. Se eu fechar aqui, dá erro? Não. Mas ele só iria calcular para mim a bônus sobre esse salário aqui. O resto estaria falso, falso, falso. Então, a função se eu tenho que colocar todas as condições na mesma célula. Porque ele vai verificando. Se for maior que 7, tal. Se não for, vai para o próximo. Se for maior que 5, tal. Se não for, até encontrar uma condição validar. É programação. A função se lembra de programação. Então, eu vou usar ponto e vírgula. Perceba a situação. Antes de abrir o novo C. Todo ponto e vírgula entre uma condição e uma ação, eu tenho aqui a chamada primeira condição. Se esta condição for verdadeira, então, a primeira ação será executada. Todo ponto e vírgula entre uma condição e uma ação, o Excel entende como então. Então, é como eu falo, se o salário do cidadão for maior ou igual a 7 mil, então, o abono será de 10% sobre o salário. Como nós falamos. Porém, a gente não escreve então. Escreve ponto e vírgula. Ou, todo ponto e vírgula entre uma ação e um novo C, o Excel entende como ou. Ou, se o salário do cidadão for maior ou igual a 5 mil, então, 20%. Ou, se, abro o parênteses, não vai caber aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Se D4 for maior ou igual a 5 mil, então, porque todo ponto e vírgula entre uma condição e uma ação, o Excel entende como então. 20% sobre o salário de base. Eu tenho a terceira condição, não é isso? Que é abaixo de 5 mil. Ou, se D4 for menor que 5 mil, então, 50%. 30%, muito obrigado. Tentei melhorar a vida da galera, não deixaram. Multiplicado por B4. Coloquei todas as condições possíveis. Olha, eu peguei de 7 mil até mais infinito. 10%. De 5 mil até 7 mil, 20%. Abaixo de 5 mil... Abaixo de 5 mil, não é igual a 5 mil também? Não. Abaixo, mas se fosse até 5 mil. Abaixo, é sempre abaixo. Aqui eu já tenho, exatamente. Como eu tenho a partir aqui, o igual já está aqui. Exatamente. O 5 mil está incluso aqui para evitar conflito. Já está incluso aqui. Será 30%. Porque até 5 mil, até 5 mil, 5 mil está incluso. Abaixo de 5 mil, está incluso. É que nem a partir. A partir de 7 mil, 7 mil está incluso. Se você acima de 7 mil, 7 mil estaria fora. Prossega. Abriu um parêntese aqui, outro aqui, outro aqui. Vou fechar. Um, dois, três. É grande a função? É. Três sis, três parênteses. Pergunta. A forma reduzida. Porque não usou o quê? Desculpe. Porque aqui agora eu não tenho nenhuma palavra dentro da função si, tipo sol, chuva e assim por diante. Soma-se, conte-se, naquela eu preciso sempre de aspas. Na função si, eu só vou precisar de aspas se eu trabalhar com texto. Com texto. Agora, nas funções, soma-se, conte-se, o critério tem que vir a entender. Para ele saber, o critério é exatamente este aqui. Maior ou igual a tanta. Tinha porque era conte-se. Não era se. Eu até concordo com vocês. Por exemplo, eu estudei informática lá na década de não sei quanto, de 90. E eu falo, pô, quando é comparativo, não tem aspas. Mas o Excel exige que no critério tenha aspas. Não na função si, na conte-se e na soma-se. Poderia ser um padrão a ser seguido, não é? Mas percebam que, olha... Cadê aqui? Ah, foi onde eu fiz, desculpem. Aqui. Percebam que, olha... No critério ele colocou aspas. Vou dar aquele exemplo que eu trabalhei também. Aqui dentro da própria função. Aqui. Aqui. Conte-se, soma-se, mas se somente, caso eu trabalhe com texto. Estou trabalhando. Fez sentido isto aqui? Lembrando-se que... Lembrando-se que... Poxa, eu já coloquei maior ou igual a 7 mil. Eu já coloquei maior ou igual a 5 mil. Só sobraria quem? Menor que 5 mil. Então, esta parte aqui, ela pode ser subtraída. Aí, como é que o Excel leria? Se B4 for maior ou igual a 7 mil, então... 10% de B4. Ou... Se B4 for maior ou igual a 5 mil, então... 20% de B4. Se não... 30%. 30%. Se não o quê? Se não for a primeira, se não for a segunda, só pode ser a terceira. Se fizer sol, então, iria à praia. Ou, se ficar nublado, então, iria ao shopping. Se não, casa. O senão pode ser qualquer outra condição. Só não pode ser sol e nublado. E o bacana... Ainda vem isso aqui, olha. Como é a galera de matemática. Se a primeira condição for verdadeira... Se a primeira condição for verdadeira, a primeira ação será executada. Mas, se a primeira condição for falsa, ele pula para a próxima condição. Se sol, então... Praia. Ou, se nublado, então... Shopping. Ele só vai ler a segunda, se a primeira for falsa. Se a primeira é verdadeira, ele executa a ação e despreza todo o resto. Se a primeira é falsa, ele nem lê a ação. Ele passa para a segunda condição. Se a segunda condição é falsa, ele nem lê. Passa para a terceira, para a quarta, para a quinta, até encontrar uma verdadeira, ou então, o senão. Verdadeiras. Aqui ele lê o primeiro que ele vai executar. Ele não vai gerar conflito. Ele despreza. Despreza. Imagina se acontecesse isso aqui, olha. A primeira condição é maior ou igual a 5 mil, a segunda... Aqui eu coloco 20, aqui eu coloco 10. Isso aqui é falha de programação, é falha do usuário. Aí o valor é 8 mil. É maior ou igual a 5 mil? Calcule e despreze o resto. Então, eu preciso tomar o cuidado de colocar as ações e condições na ordem devida. Ok? Porque senão ele vai me dar resultados equivocados por falha minha, de elaboração da função. Nunca vi a prova trazer questão desse formato, não. Mas, para a vida prática de vocês, tem que tomar cuidado. Vou mostrar para a gente. Tem momento que ou é muito melhor do que se, 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 se. Vamos lá, mais uma vez. Opa. Olha a função. O que aconteceu aqui? Ah, isso aqui foi outro exemplo que eu devo ter trazido. É, não. Eu coloquei valores, eu coloquei valores. Valores diversos. Aí, vai acontecer comigo, eu estou lá na fórmula tal, aí, no modo, eu peço na fórmula e fica... Aí, é verde? Fica verde. Como é que eu posso passar disso? Porque... Mas fica, porque ele vai pegando as referências, inclusive o cocheio... Mas você... Ah, você fica verde, que é a marcação verde. Isso. Aí, por exemplo, aí eu vou tentar sair... Claro, porque eu já penso que vai zerar tudo. Deveria ter mostrado aqui para mim. Fica o marcador verde nessa posição da célula. É erro. É algum... Pode nem ser erro. Mas é um possível erro. Aí, quando você clica em outra célula, fica tudo... Ah, não, não. Porque o Excel e eu, a gente não têm uma relação muito boa, sabe? Acerte, esquece a hora da prova e só. Importante é isso. Não, mas não é só uma dúvida pessoal. Ali você vai ter que corrigir. É algum possível erro que o Excel detectou na função. E você vai ter que analisar e descobrir. O que é que está errado aqui? Ah, eu usei ponto e vírgula, era vírgula, usei uma referência que aparentemente não seria melhor. E você vai fazer a correção. Inclusive, ele tem ajuda sobre esse erro. Você clica e ele abre um painel lateral aqui à direita. Que vai dar todas as informações sobre aquele erro. A aula de ontem. A aula de ontem. Vamos lá, seguindo, seguindo. Aqui eu fiz o do INSS. INSS tem as alíquotas, né? Salário base até X, 8% do salário base. Detalhe, o percentual não é nem sobre o salário base, é sobre o valor. Se o salário base até isso, 8% do salário base, se for até isso, se for, por exemplo, e acima, X. Para quem pensa que o imposto de renda funciona assim, exemplo, não lembra essa alíquota. Se for até 3.800 mensais, até, quer dizer, menor, zero. Se for de 3.000 a 4.300, 7,5%. Se for de 4.301 até 9.000, exemplo, que é menor, 15%. O imposto de renda, ele não pega, se você recebe, por exemplo, 8.000? Não, é porque ele não tira 15% de 8.000, não. Ele tira 15% desse percentual e tira 8%, desculpe, ele tira 7,5% desse percentual, daqui. Ele tira 15% desse aqui. Então, não é 15% do salário inteiro. Ele tira um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço. Sim, 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 sim. Por isso, se você pegar, por exemplo, eu ganho 10.000 reais. Eu ganho 10.000 reais. Segundo o imposto de renda, eu deveria pagar 27,5%. Mas você vai ver que o desconto não é 2.750, é menor. Relaxe, relaxe, relaxe. O contador aterrou, né? Raimundo, você vai descontar isso, 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 e assim por diante. Mas ali que eu tenho assim, olha, é 27,5% de 9% até 10%, 15% daqui até aqui, 7,5% daqui até aqui. É porque ele tem um valor redutor, por isso que não fica o valor de 27,5%. Relaxe, relaxe. Valor redutor não vai cair na própria gente. Mas eu estou lendo o valor do que você falou, certo? Difícil. Contador. Contador. Intervalo, vai ver quem está certo e quem não está certo. Vamos lá. Então, a função se eu posso ou colocar a última condição, ou não colocá-la. E aí nós temos a questão sobre a criança. Para daqui a pouquinho. Mas o colega ali comentou, poxa, Raimundo, tem situações que eu posso usar i e posso usar ou. Inclusive, você me trouxe isso aqui. se com i e se com ou. Que história é essa, Raimundo? Aqui é a função se. Simplesmente. Igual se dê 3 mais igual a 500, 3% ou dê 3 vezes 90%. Ou. Ou a forma reduzida. Foi o que eu fiz aqui na última. Eu simplesmente desprezei a última condição. Aqui é verdadeira. Aqui é verdadeira. E a prova traz as duas possibilidades. Ok? As duas possibilidades. Função se. Com. Usei aqui. Ah, vou usar aqui ainda. Exemplo 2. Se João igual a M. Leia esta. E leia esta. E perceba que as duas chegam ao mesmo resultado. Se dê 3 for maior a 500, então 90% dê 3. Ou. Se dê 3 menor a 500, então o próprio dê 3. A gente deu um desconto. Num produto qualquer. Se a venda for menor a 500, 90%. Quer dizer, o desconto é 10%. Ou. Se o valor for menor a 500, fica o valor das vendas. Foi o que eu fiz aqui. Se dê 3 for menor a 500, então 90%. É igualzinho. 90% dê 3. Se não, mantém a dê 3. Quer dizer, eu posso suprimir a última condição. Foi aquele exemplo que eu dei no início. Se igual a sol, então praia. Ou se igual a chuva, então casa. Eu tirei se igual a chuva. Se igual a sol, então praia. Se não, casa. E aí eu venho. Se a 4 for igual a João. Exemplo. Deixa eu ver aqui a planilha que eu trouxe para a gente. Que foi. Gênero? Foi. Aqui. Eu tenho lá. João, Rita, Paula e Jonathan. Ok? Somente com a função se. É aquela que eu coloquei lá pra gente. A função fica desse tamanho. Se o nome for João, M. Ou se o nome for Paula, F. Ou se o nome for Rita, F. Ou se o nome for Jonathan, M. Desse tamanho. Eu falei, poxa, vamos reduzir isso aqui um pouquinho. Vamos trabalhar com o ou. Percebam como vai funcionar aqui. Igual. Se. Algo parênteses. Igual a todo mundo. Qualquer função. Ou. Algo parênteses. Se a 4. For igual a João. Ponto e vírgula. A 4. For igual a Jonathan. Então. M. Se não. F. Essa palavra ou. Quando aparece aqui. Ela vai substituir. Este ponto e vírgula. Efeito visual. Se a 4. For igual a João. Ou Jonathan. Então M. Se não. F. Vê se a gente consegue perceber isso aí. A pergunta pertinente de Hanna. Mas, Raimundo. Jonathan está no A7. Mas quando eu arrastar a função. Não vai ser a 4, a 5, a 6, a 7. A 4 aqui. A 5, a 6, a 7. Ele vai ficar. É João? É. M. É João? Não. É Jonathan? Não. F. É João? Não. É Jonathan? Não. F. É João? Não. É Jonathan? É. M. As duas darão exatamente o mesmo resultado. Pergunta, pergunta, pergunta. Alguém falou aí no fundo? Tem situações que a sua função, sim, ficaria gigante. Mas tem condições que dariam ações. Então você coloca todo mundo. Nos slides. Nos slides. Sim. Eu vou até mandar para vocês essa planilha. Do jeito que está aí. Obrigado. 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 Mais uma vez. Ao invés de eu colocar todos os nomes, se for João vai ser menino, se for Paula vai ser menina, se for Rita, masculino e feminino. Se ou, se a 4 for João ou Jonathan, masculino. Se não, feminino. Por quê? Porque o ou exige que eu abra um parêntese após ele para colocar as condições relacionadas a ele. O parêntese do si fecha aqui. Se eu abrir um si, ao final eu fecho um parêntese. Se eu abrir dois sis, ao final eu fecho dois parênteses. Três sis. É sempre assim. Ao final eu vou ter o número de parênteses relacionados aos sis que foram executados. Se eu pôr um acaso aqui agora, ao invés de ou, ao invés de ou, eu utilizar i, raciocínio é lógico, vocês. Se eu usar i, quais serão as letras que vão aparecer aqui? Não. Vai ser tudo F. Por quê? Se a 4 igual a João e a 4 igual a Jonathan, masculino. Se não, feminino. Por um acaso aqui tem a 4 igual a João e a 4 igual a Jonathan? Dentro da célula. Dentro da célula? É falso. Essa condição é se a ação for verdadeira. Se a ação for falsa, tem para essa condição aqui. Vou fazer diferente. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Salário. Venda. Oi? Venda. Dá uma olhadinha aqui rapidamente. Se eu, por um acaso... Relaxem, galera. Atenção, atenção. 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 Se A4 for igual a João e B4 for maior que 4.000, M. Se não, F. Isso aqui eu vou colocar I, ao invés de O. Para que eu encontre M, isto e isto, eu preciso ser verdadeiro. A tabela é verdade. Verdade, verdade, igual a verdade. Verdadeiro e falso, igual a falso. Falso e verdadeiro, igual a falso. E falso e falso, igual a falso. Ok? A tabela é verdade. Aqui nessa célula, vai aparecer M ou vai aparecer F? F. F por quê? Isto é verdadeiro, mas isto é falso. F. Nesta aqui, F, por quê? Não tem nenhum aqui. Nesta aqui já é falso, apesar de isto aqui ser verdadeiro. Nesta aqui, M. Nesta aqui, falso. Quer dizer, quando é I, as duas condições precisam ser verdadeiras para ser verdadeiro. Porque se uma for falsa, é falso. E quando é ou, basta que uma das duas, ou as duas, sejam verdadeiras. Isso é raciocinológico, não é informática. Ali eu estou pegando da disciplina de raciocinológico e colocando dentro do Excel. Ok? Raimundo, deixa eu tomar café, Raimundo. Pelo amor de Deus. Português, informática, matemática, raciocinológico. Pequeno intervalo para o café, logo mais estaremos de volta.